Todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia, me chamo Fernanda Finalmente, hoje eu vou falar das atividades culturais Então, geralmente, nos países islâmicos, depois que passa o feriado de sacrifício que já dá início a um novo ano novo islâmico a gente tem aí algumas atividades culturais e aqui na Argélia não é diferente No entanto, como nós estamos aí diante de uma pandemia essas atividades culturais vão ser no âmbito online Então, qualquer pessoa pode participar, inclusive você aí da sua casa o que é muito legal, porque você tem a disponibilidade de conhecer outra cultura e por que não interagir com essa cultura Então, os eventos vão ficar disponíveis no Facebook e no canal do YouTube Eu vou deixar links aqui Que atividades são essas? Então, eu vou virar aqui pra ler um pouco Concerto de música, apresentações teatrais, encontros literários Vai ter até um concerto de sufi, que é bem bacana, pelo menos eu acho Então, são programas online durante todo o mês de agosto Eles são promovidos aí pelo Teatro Nacional da Argélia Inclusive na sua página do Facebook, né? Foi na última quinta-feira que eles, como é que eu vou dizer, publicaram essa informação Então, é bem legal pra você participar, interagir, conhecer um pouco a cultura Ah, Fernanda, mas eu não conheço muito idioma Mas é legal do mesmo jeito, né? Porque muitas coisas que envolvem a arte são meio que universais Você não precisa conhecer bem o idioma pra poder apreciar, pra curtir, né? Principalmente aí é a música tão bacana Pessoal, cinema! Não sei se eu falei, mas tem cinema também É isso, por hoje é só Fiquem com Deus Salaamu Alaikum Bye, bye!